Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Repara em corte de cena, ponta, ponta, mesa, recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos com o pastor, tem cena, não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver com isso Então fica à vontade, me brincar ou me matar, de cara e coragem Só falta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver com isso Então fica à vontade, me brincar ou me matar, de cara e coragem Só falta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver com isso Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço mais, eu já rezei intenso Hoje que o seu santo me guarda, zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver com isso Então fica à vontade, me brincar ou me matar, de cara e coragem Só falta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver com isso Então fica à vontade, me brincar ou me matar, de cara e coragem Só falta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz O caro feliz era chegar e já cair no mar Legenda por Sônia Ruberti